Você vencer, perdão eu, perdão eu, perdão eu Mais três pontos galera, essa é a nossa torcida de hoje Oh glorioso, como é bom te ver, campeão de novo Terça-feira, frio, nove e meia da noite Por que o Curitiba faz você vir ao estádio nesse clima? É por amor mesmo, confiança no resultado e amor mesmo Porque não tem outra explicação para passar frio Terça-feira, sendo que eu trabalho amanhã, é só amor mesmo O Curitiba tem superado as nossas expectativas A gente realmente não estava ganhando fora E superou, e é o que a gente está esperando para o jogo de hoje O Morisco jogou super bem, pegou algumas bolas que a gente nem acreditava em querer pegar E acredito que todo mundo hoje veio para ver isso Para ver o Morisco se superar, ver gols sendo feitos, é claro Mas o Morisco se superar também Como é que você espera que vai ser o time hoje? Eu acho que vai ser consistente com o que a gente estava vendo nas partidas anteriores Mas eu acho que vai ser sofrido Eu tenho esse pé no chão que vai ser sofrido ainda Vai ser uma zero com uma dorezinha ainda Eu vou cantar o jogo inteiro para você vencer O Jorginho, ele muda o Vechara, ele dá uma intensidade nos jogadores E tem que ganhar hoje O Goxar representa muito para mim Sair de casa nesse frio, é uma noite fria Mas esse estádio, esse time esquenta o coração da gente E é por isso que eu estou aqui O que você está achando desse novo time do Curitiba que vem empalado com duas vitórias? Vamos em busca da terceira, em busca da quarta, em busca do acesso O Coxa merece estar na elite do futebol brasileiro E é somente isso que eu espero e é isso que a gente merece Vamos ganhar a Coxa O Coxa e a Morena estão discutindo para ver quem é mais complicado O Coxa está ganhando de goleada O Coxa para mim representa a família E para mim não tem nem como explicar É casa O Coxa está ganhando de goleada O Coxa está ganhando de goleada Se não fosse o Coxa, eu não sairia de casa, e hoje nesse frio, 7 graus para estar aqui no Couto Pereira, é apenas o amor por essa camisa, por esse time que me faz vir até aqui. Então, tipo assim, Curitiba hoje é tudo para mim, absolutamente tudo. Eu sou extremamente apaixonada, não só pelo futebol, mas pelo sentimento que o Curitiba traz para mim. É indescritível. E tem outro sentimento que eu acho que você é uma das poucas que vive, que é bandeirar. Como que é isso? Cara, nesse frio e com o vento aqui no Terceiro Anel, bandeirar é o maior desafio aqui em cima. Mas você manda seu burbe. Eu estou até ofegante de bandeirar. Terceira vitória consecutiva do Curitiba. Valeu a pena sair de casa nesse frio? Valeu a pena. Terceira vitória, 1 a 0 é goleada. E como é que está o coraçãozinho agora? Esperança, eu acho que ainda dá. Acho que ainda dá. Tchau. 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 Tchau.